Ainda me lembro Quanto chorei pedindo pra você ficar A nossa casa ficou tão triste passear sem você Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, por que não quer voltar? Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, por que não quer voltar? O que será de mim agora? O que será da minha vida sem você? Quanto tempo no abandono Quantas noites sem ter sono Não consigo te esquecer O seu retrato está machado E desvoltado pelos beijos meus Por onde eu ando em todo canto Vejo gotas do meu canto Volte pelo amor de Deus A nossa casa ficou tão triste vazia sem você Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, por que não quer voltar? Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, por que não quer voltar? O que será de mim agora? O que será da minha vida sem você? Quanto tempo no abandono Quantas noites sem ter sono Não consigo te esquecer O seu retrato está machado E desvoltado pelos beijos meus Por onde eu ando em todo canto Vejo gotas do meu pranto Volte pelo amor de Deus O que será de mim agora? O que será da minha vida sem você? Quanto tempo no abandono Quantas noites sem ter sono O que será da minha vida sem ter sono